Sr. Presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, TV Replay. O uso da tribuna essa noite para fazer um requerimento verbalmente, Sr. Presidente, ao Sr. Prefeito para que disponibilizasse um transporte para o pessoal do grupo de capoeiras que vai ter um encontro numa cidade de Neon dos Palmares dia 26, 27 desse mês e queria fazer essa solicitação verbalmente, esse requerimento ao Prefeito do Município. E quero também aproveitar a oportunidade para dizer que essa semana a Igreja Católica vai estar em festa com a chegada novamente do Bispo Dom Paulo Jackson à nossa cidade. Seja bem-vindo mais uma vez o Bispo à nossa cidade. Muito obrigado.